Fala galera, Bruninho, sua 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazendo pra vocês mais um pouquinho de World War 2 Dessa vez eu separei pra vocês aí alguns clipezinhos de eu jogando de sniper Você que me acompanha de algum tempo, que é mais antigo aí no canal, já tava esperando esse momento Já tava ligado que uma hora eu ia tentar empurrar uma gameplay de sniper Eu gosto muito de jogar de sniper, principalmente porque eu falei recente aí Esse jogo tá me lembrando muito BO2, e o BO2 foi o jogo que eu mais joguei de sniper O COD que eu mais joguei de sniper E mano, eu decidi topar o desafio, tá muito gostoso de jogar de sniper As snipers, elas precisam inclusive ser nerfadas, depois a gente conversa sobre isso, não é conversa por agora não Porque tá muito gostoso jogar de sniper, então eu topei o desafio, velho Esse vai ser o COD em que eu vou aprender a jogar de sniper de vez E vai ser primariamente a minha arma dentro do COD esse ano Eu ainda vou entrar pro FASICUS Devagar, né? Só 7 Mas assim, cara, é claro que eu tô sofrendo Eu sofro pra ficar positivo de Assault Rifle Mas eu consigo De sniper tá um pouquinho mais difícil, é claro Mas eu tô conseguindo, velho Tipo aí, 45% a 50% das partidas eu já tô ficando positivo Eu já tô começando a melhorar a minha precisão Né? O que é uma das coisas mais importantes É claro que eu vou deixando sempre uma secundária aí, né? Pra limpar o cu quando precisa Mas é importante A precisão é muito importante pra sniper, cara É claro, pra toda arma Mas eu comecei a pegar pra jogar um pouco mais sério de sniper agora Eu tava atirando 14% Agora eu tô atirando 35% Eu acho que se eu acertar aí 45% pra 50% Já dá pra começar a entender mesmo que essa é a minha arma primária E começar a melhorar em cima disso É claro que eu não vou virar nenhum jogadoraço de sniper Eu não vou jogar pra caralho Mas eu vou me divertir pra cacete Porque eu preciso de um desafio novo no COD Inclusive é sobre isso que eu quero conversar com vocês Eu vou deixar esses clipes aí de fundo Pra gente bater um papo sobre isso Porque eu já sou CODista há alguns anos, tá ligado? Sei lá, eu comecei a jogar COD AVERA em 2011 E pra cá esse tem sido o meu jogo principal desde sempre, né? É o jogo que eu mais jogo durante todo o ano Nos últimos anos eu joguei bem menos Até joguei mais outros jogos do que COD em si Mas os motivos vocês já sabem quais Eu não preciso ficar me repetindo aqui Esse COD aqui, cara, ele tem tudo pra ser de novo Aquele COD que vai voltar a ser o jogo principal De muita gente, não só o meu De muito CODista que acabou deixando o jogo de lado Vai de repente voltar O problema do COD maior é manter o jogador interessado Durante o ano inteiro E durante um bom período o COD foi bom em fazer isso Até a época do BO2 Depois disso já começou a cair Você pode até querer argumentar o BO3 Mas até a época do BO2 É claro que sempre cai em relevância Lançamento é sempre muito forte Mas durante todo o período do ano Você vê as pessoas interessadas em conversar sobre o jogo Não só jogar Em conversar sobre o jogo Em não só jogar DLC a cada 3 meses Mas em saber o que tem de atualização Em reclamar, em discutir Em pedir nerfs e buffs Isso dura o ano inteiro Quando o jogo continua relevante Isso não acontece desde o BO2 De lá pra cá isso vem caindo muito Talvez ali no BO3 tenha ficado um pouco Tenha durado um pouco mais Mas isso morreu E é muito difícil pro COD Realmente hoje em dia Manter o jogador interessado Porque não tem mais nada de novo Que se possa trazer pro COD Tentaram é claro Aquele monte de coisa idiota De futuro Que no fim deu errado Ninguém gostou Mas Eles tem que continuar tentando Essa que é a verdade A gente gosta de jogar COD A comunidade quer um bom COD pra jogar Né A prova disso é a resposta Que a gente tá dando agora Pra esse jogo Porque tudo que a gente tinha pedido Era que voltasse a ser pé no chão Voltasse a ser guerra antiga Pra gente voltar a se divertir com COD E o lançamento foi um sucesso Vendeu pra caramba Tem gente pra caramba jogando Tem gente pra caramba jogando no PC O que é assustador Eu comecei a jogar no PC muito tarde Então eu peguei COD nunca foi forte no PC Não é um jogo de PC Mas eu peguei a rabeira mesmo Ali da galera que jogava COD no PC Quase não peguei ninguém jogando E tem bastante gente jogando hoje em dia Tá forte a comunidade Inclusive Só um parêntese Pra gente continuar falando Sobre essa questão do interesse É importante Tudo bem que o COD É um jogo de console Quem já jogou no console Sabe disso Mas é importante incluir A comunidade do PC A comunidade não é tão grande Quanto a de console Mas é uma comunidade muito forte E se gosta mesmo do jogo É muito fiel Não tem porque deixar de fora E o jogo nunca pareceu realmente Um jogo de PC Sem parecer que você tava jogando Algum emulador E esse ano eu tô sentindo Que é um jogo de PC Pra você que nunca jogou no PC Talvez isso seja muito subjetivo Pra você entender Mas pra quem joga no PC Vai sacar o que eu tô falando Esse realmente é um jogo de PC E jogar FPS no PC É bom pra caralho Eu acho que é melhor O estilo de jogo Que pra mim Pelo menos É o melhor estilo de jogo Que se tem pra jogar no PC Mas enfim Não é só mantendo A galera do PC jogando Que vai fazer o jogo Ficar relevante Durante todo o ano E aí eu tava pensando Pra mim O que que eu acho Que seria de repente A melhor sacada Pro COD ficar relevante E eu acho Que é aproximar Cada vez mais Ao competitivo E eu sei que você vai falar Pô mas como assim cara O CWL tá crescendo Pra caramba Pra você que não tá ligado É a liga de competitivo De COD mesmo Organizada pela Activision Tá crescendo inclusive Tá incluindo o Brasil Agora em 2018 Vai ter vaga pro Brasil Eu vou deixar um link aí Pra você pegar mais detalhes Se você quiser ficar ligado Do que tá rolando aí Então As comunidades mudaram Há uns 5 anos atrás Quando o COD realmente Era o jogo mais forte Que a gente tinha A comunidade de competitivo E a comunidade De jogador casual Era muito separada Hoje em dia Essa separação é bem menor Porque Tem o YouTube Que aproximou uma galera Tem as streams Cara Se você abre a Twitch O que você vê De pro player streamando O Scamp Eu acho que é o exemplo Mais forte disso A gente teve o Nade Shot Que foi de repente A maior explosão Mas o cara mais forte Hoje é o Scamp E é um jogador de competitivo Que tá lá streamando E tá botando 8, 10 mil Pessoas assistindo Então isso aproximou O jogador casual Com o jogador competitivo Com o jogador competitivo Então as duas comunidades Estão menos separadas Só que dentro do jogo A gente ainda sente Uma separação muito grande Não tem nada no jogo Que te aproxime Um pouco mais Desse ambiente competitivo Eles até tentaram Com o League Play Ali a partir do BO2 Eu acho A gente começou A ter o League Play Que seria Uma simulação Do modo competitivo Dentro do Open Lobby Pra gente poder jogar Só que essa Eu acho que é uma mudança Muito drástica Pro jogador casual De COD Porque o cara Vamos botar 70, 80% Dos jogadores de COD Jogam TDM A gente não pode negar O cara não tá nem jogando Domination Que é um modo de jogo Mais competitivo Menos focado Só no Kill Mas esse cara Curte jogar COD E ele também curte Assistir o competitivo E eu acho que De repente Uma aproximação melhor Pros dois mundos Seria o simples Lobby ranqueado Uma separação Do lobby casual Ali um Um incentivo a mais Pro cara tryhardar Um pouco mais Se dedicar um pouco mais Ao jogo Porque ele tá sendo ranqueado Ele vai ver exatamente Que nível ele joga E se ele tá entre Os melhores ou não Do mundo Porque no COD A gente tem isso A gente cai em qualquer lobby Às vezes a gente cai Num lobby cheio de noob E se sente o melhor jogador Ever Vai lá mata geral Pega nuclear Pega todas as bombas Possíveis de soltar Pega o moebi Como diria o outro Entendeu? E tem o lobby Que você entra E você sua o tempo inteiro Consegue ali por uma kill Ficar positivo E fazer teu time vencer Então se você tem Uma separação Dos dois lobbies Eu acho que isso Já tornaria um pouco Mais interessante E isso deixaria também Um pouco mais interessante Pro cara que já joga COD há mais tempo Ter o que fazer no jogo Se você tem ali Uma boa ranqueada Que reseta A cada dois meses O cara vai ter o que fazer Ele vai trarradar um pouco mais A cada dois meses Ele quer voltar Quer ranquear melhor Então isso mantém ele Interessado no jogo Por mais tempo O League Play Eu acho que foi uma puta De uma boa ideia Até porque Existe realmente Uma separação As regras do COD competitivo São muito diferentes Do que a gente está Acostumado a jogar No lobby público Mas não vai funcionar Muito essa mudança drástica Mas eu acho que a ranqueada Aproxima os dois mundos De uma forma Um pouco mais interessante Bom, pelo menos Foi a resposta Que eu cheguei Pra ver o que a gente Consegue fazer Pra manter uma galera próxima Eu quero saber O que você acha Que pode fazer o COD Se manter relevante Por mais tempo Durante o ano Eu vou encerrar o vídeo Com um clipezinho De SMG Só pra você não dizer Que assim Tá bom Cansei de ver você Jogando de sniper Só sete Esses clipes de bosta Aí de fundo Mas tava divertido Eu me divino jogando Então foda-se Atura aí Eu vou deixar você Se divertir só Com esse clipezinho Rápido de SMG Beleza? É isso galera Deixe seu comentário aí Me deixe saber O que você pensa Eu vou caminhando nessa Beleza? Fui A gente se fala aí Daqui a pouco Beijo